Gente, inclusive nós chamamos um repórter da Rede Meio Norte de Comunicação. Quem foi para as ruas? O Herbert foi para as ruas perguntar para as pessoas se elas gostam de cachorro quente. Eita, eu gosto, eu amo. E aí, vamos saber o que o pessoal das ruas falaram para a gente? Que delícia, que delícia. Dia 9 de setembro é comemorado o dia do cachorro quente. É um sanduíche famoso no mundo todo. E eu já estou aqui nas ruas de Teresina para saber do povo o que não pode faltar naquele cachorro quente para ficar perfeito. Rafaela, agora fala aqui para a gente o que não pode faltar no teu cachorro quente, para ficar aquele cachorro quente perfeito. Gente, para um cachorro quente sair mesmo perfeito, para mim tem que ter o pão, lógico, né? A salsicha, a carne moída com aquele molhinho bem pouco, um ovozinho frito. Pobre é uma coisa triste. Queijo ralado, presunto, milho verde, cenoura, beterraba e ervilha. E aquele cheiro verde desencortado de um picadinho. Não pode faltar. E aquela maionese temperada com aquele ketchup. Fica top demais. Ai, não pode faltar batata palha, né? E não pode faltar também aquele... Esqueci, porque eu sei lá. Não, carne, milho e o ketchup, com certeza. O ketchup não pode faltar, né? É, a batata palha também. Então, esses ingredientes não podem faltar no meu cachorro quente. E me fala uma coisa, o que tu não gosta no cachorro quente? Bom, é difícil de ser, né? Para falar a verdade, eu nem gosto de cachorro quente, eu não como. Eu não como cachorro quente. De salgado, o que eu mais gosto é uma coxinha. Mas cachorro quente, é cachorro quente, tem que ter salchista, salchista. Tem que ter, eu não gosto de salchista. Aí refrigerante, eu não gosto de tomar refrigerante também. Que onda é essa, meu irmão? É muito difícil, eu tomava, mas ultimamente faz uns anos para cá que eu não tomo refrigerante, eu não gosto. Pelas vezes que eu como cachorro quente para crescente, é o quê? É uma batata fria também. Casa, vamos na minha casa. Uma carne moída e um ovo ou dois ovos. Ai gente, acho que para mim o cachorro quente é aquele que tem tudo. Que vai com, além daquela velha carnezinha moída, salsicha, aí tem que ter o quê? Milho, batata palha, que não pode faltar, que é um pecado. E também aquele vinagrete preparado com muito amor e carinho, né? E não pode faltar a mortadeira. Aí eu boto muito salada, ketchup, mostarda, entendeu? É, muito esse presunto, se o cachorro quente mesmo, vai ficar mesmo bolado. Tem que ter, eu não gosto de salsicha. Aí refrigerante, eu não gosto de tomar refrigerante também. Que não pode faltar no teu cachorro quente. Olha, geralmente eu costumo colocar batata palha, porque eu acho que, gente, é muito gostoso. É um dos ingredientes que casam no cachorro quente. Oxicha. Né? E os molhos também. É, acho que é só isso mesmo. E... Não consegue, né? Bom e tradicional cachorro quente é aquele cachorro quente com a salsicha, carne moída, né? E um velho que é de chupa em cima. Oxicha. O meu cachorro quente não pode faltar isso. E o que não pode faltar no teu cachorro quente? Ele todo temperado, com milho, maionese, todo completo, né? O que eu devo pagar, o que eu devo comer. Ai, minha gente.